Chama-se... Para mim não és... Não vou nem comprar Nem para pensar por cima De um som merda miliar Dinheiro e mais dinheiro Querem sempre, sempre mais Mas tem que dar o trazer Para entrar nas festas de que se cai A questão da vida Continuo sempre a rodar Tanto que nem é que se lixa Já não interessa contar Consumir não passa mesmo Dizem de uma mera ostentação O pobre morto sempre risco Para mim não és Para mim não és A voz da razão O pobre morto sempre risco O pobre morto sempre risco Para mim não és A voz da razão Ah pois é Para mim não és A voz da razão O pobre morto sempre risco O pobre morto sempre risco Para mim não és A voz da razão Não me sinto atraído Pelo teu domínio de merda Faz força não a perda Faz força não a perda Há sempre uma apalhante Que nos cerca e a perda Não se tene Se alunirte da praquisa Há sempre uma apalhante Que nos cerca e a perda Não se tene Se alunirte da praquisa Para mim não és a voz da razão Para mim Não me sinto atraído Pelo teu domínio de merda Faz força não a perda Faz força não a perda Rui na guitarra O que é que eu não Chinês é um A cerveza que me 68 Outro A cerveza que me diz Bandeira da praia Que muitas pessoas que você tem A cerveza que eu faço A cerveza que você ganhou A cerveza que você ganhou A cerveza que eu faço